Bom, pessoal, então aqui a gente está falando da hematologia, da ciência que estuda a estrutura, que estuda a estrutura histológica e a composição química e as propriedades físicas do sangue. Então, na composição do sangue nós temos o plasma, que seria a parte que fica transparente, né, após a centrifugação, e também nós temos uma capa, que chama capa leucocitária, que é onde está presente as células brancas no nosso sangue e as plaquetas. E, por fim, nós temos as células vermelhas, que são, no caso, denominadas eritrócitos, que é a capa eritrocitária. Bom, e para alguns protocolos, né, para algumas análises, nós precisamos fazer toda uma organização de materiais e técnicas de protocolos. Então, para a extensão sanguínea, nós utilizamos lâminas, né, materiais que são essenciais para fazer essa análise, e, primeiramente, nós devemos, então, fazer uma identificação de hependorfis, através da quantidade de amostras que vai ser coletado na própria coleta, né, e eles devem ser colocados 10 microlitros de heparina para evitar a coagulação do sangue. Então, essa pipetagem é feita através de uma pipeta volumétrica, que ela pode, e ela tem vários volumes, né, diversas pipetas, e ela apresenta desde 0,5 a 10 microlitros, que é a que a gente utiliza para fazer essa pipetagem da heparina. Agora, os materiais essenciais são as lâminas de microscopia, né, que elas devem ser feitas sempre em duplicatas, e também uma lâmina que é utilizada para fazer o branco. Esse branco vai ser quando faz a extensão da lâmina, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A gente também utiliza o álcool, né, álcool 70, para fazer a limpeza dessas lâminas, e também da limpeza da lâmina branca, que é onde a gente faz a extensão, para não ter risco de contaminação. Além de papel macio, né, para fazer essa limpeza, a gente utiliza também becker e lápis, que é para fazer a identificação dessas lâminas. As serindas e as agulhas, que é para fazer a retirada do sangue, né, as racks para colocar os eppendorfes, e o corante para a gente fazer a coloração dessas lâminas, que no nosso caso a gente utiliza o panótico. E esse corante, ele é feito através de três frascos, né, com três colorações diferentes, para que seja feito, para que possa ser feita a coloração de forma normal. Então, o procedimento que a gente utiliza para fazer a extensão, seria colocar 10 microlitros numa lâmina, né, ao certo aqui, e usar uma lâmina branca para fazer a extensão. Então, a gente coloca essa ponta da lâmina na gota e espera ela se espalhar. Quando ela se espalhar, a gente, com a mão firme, a gente puxa para o lado contrário, fazendo uma extensão bem normalizada do sangue. Então, nós temos a cabeça, né, que seria a da lâmina, o corpo e a cauda. E a gente sempre começa da cabeça para a cauda. E depois que a gente faz essa extensão, é colocado essas lâminas, então, nas racks, né, para secar. Em temperatura ambiente. Depois que esse sangue é seco, né, na lâmina, a gente utiliza, então, o panótico, que seria o curante. E são colocados em 10 segundos na coloração verde, em 10 segundos na coloração alaranjada, né, e depois, na última, a violeta. E após isso, é deixado, então, as lâminas para secar e para guardar para fazer a leitura dessas células. Um erro muito comum aqui nas lâminas, são quando a gente faz a limpeza, né, para a preparação dessas lâminas, é muito comum as pessoas pegarem essas lâminas, limparem e na hora de guardar, pegar no meio dessa lâmina. Isso acaba engordurando a lâmina e não deixando uma extensão normalizada. E para fazer, então, uma outra contagem, né, que seria a contagem total dos eritrócitos, que é feito na câmara de Neubauer, é feita uma diluição, então, num tampão que a gente chama de formal citrato, onde a gente utiliza, então, 3,8 gramas de citrato de sódio, diluídos em 2 ml de formal a 40%. E aí é feito, esse é o protocolo, então, que é feito formal citrato, e a gente dilui, então, esse sangue que foi coletado nesse tampão. Aí, para essa análise, é feito, então, com a utilização de ependorfes, né, já pipetados antes da coleta, com 1.990 microlitros, e o sangue é diluído, então, na proporção de 1 para 200, ou seja, é colocado 10 microlitros de sangue e perinizado em 1.990 microlitros de formal citrato. E é utilizado através de pipetas volumétricas, né, com ponteiras no seu devido tamanho, e também não podemos esquecer do gelo que deve ser deixado às amostras. Então, na câmara de Neubauer, nós utilizamos, então, uma pipeta com 40 microlitros, onde a gente coloca na amostra, e a gente deposita, então, na câmara de Neubauer, no lado superior e no lado inferior. E a gente coloca uma lamínula para deixar a amostra bem homogeneizada nos dois campos. E aí, a partir disso, é feita a contagem das células, que seria dos eritrócitos. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, mais uma vez, e agora eu passo a palavra para a professora Jaqueline. Pessoal, então, resumidamente, né, a gente viu como é que é feita, né, a extensão sanguínea, a diluição do sangue, e agora seria legal a gente abrir para a discussão, para a gente pensar nos problemas, né, que a gente já enfrentou. Eu gostaria até da participação de todos, né, quem já fez essa técnica ou gostaria de fazer, qual que é a dúvida que vocês podem ter sobre isso, ou quem já fez, qual foi o problema que enfrentou. Podem ficar à vontade, pessoal. Eu acho que o problema maior seria na pipetagem, né, que às vezes as pessoas se confundem um pouco, e até mesmo na hora de pegar a solução, o Eppendorf, acaba pipetando antes, e aí não pega o volume certo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando for pipetar, né, no Eppendorf, e quando for também te retirar uma amostra para passar para o outro Eppendorf. Então, isso acho que é um problema bem, assim, que precisa ser tomado bastante atenção. Essas técnicas, elas são passíveis de muito erro, né, porque a gente vai contar cada célula numa solução que foi diluída. Então, a diluição tem que ser bem padronizada, de preferência, sempre a mesma pessoa que faça, né, porque se tiver algum erro, esse erro fica diluído, junto com a diluição da solução. Então, realmente, esse passo que você falou tem que ser bem observado. Nesse caso, não seria interessante, então, fazer isso por etapas? Então, por exemplo, você tem que fazer a coleta no outro dia, já deixa tudo pipetado, com calma, no dia anterior, esses Eppendorfes na geladeira, por exemplo. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? E o volume, qual Eppendorf que vocês usam? Tô tentando, tô pensando aqui no dia anterior. É, o Eppendorf que a gente usa pra fazer na câmara de non-power é o de 2ml. Tem que ser sempre o de 2, né, porque ele tem que, ele vai ser um volume grande, né, de 2 microlitros. Aquele Eppendorf do Enei que a gente costuma usar, ele vai ser pequeno, né. Então, é um, eu uso Eppendorf de 2. Outro detalhe que a Ingrid e a Thaís comentaram sobre a limpeza das lâminas, né. Quando a gente compra a lâmina, aquelas caixinhas com 50, elas vêm sujas, empoeiradas, muitas vezes até engorduradas, pelo processo de fabricação. Então, sempre é bom lavar essas lâminas antes de usar. Então, lava com uma bucha, material bem acessuável, pra não arriscar, mas com detergente neutro, né, detergente diluído. Isso é legal pra manter uma extensão correta. Professor Rodrigo Jimbo, e a sua experiência aí? Deixa eu ativar a câmera também, pra ficar um pouquinho mais impessoal, né. Bom, primeiro, parabéns, né, pela apresentação. Achei bacana a iniciativa de vocês, pra estar compartilhando a experiência. E eu acho importante, principalmente, já que nós também trabalhamos aqui com o uso de antitipos alimentares, de estimulação e tudo mais. Eu acho bacana a gente poder padronizar as técnicas, pra que elas possam ser comparadas entre os artigos. Então, poder citar de maneira confiável, eu acho que isso é fundamental, né. Então, parabéns ao grupo pela iniciativa. Eu não sei se são todos, que não são meus alunos, são de um grupo de vocês, mas dá pra ver que teve um alcance legal, tá, pela primeira, né, que vocês estão fazendo. E eu queria saber um pouquinho sobre o corante que vocês estão usando. Esse é aquele mesmo que também o pessoal da clínica veterinária utiliza pra ver identificação de fome, de bactérias, no caso de lesões. E qual que seria a vantagem da questão, assim, de diferenciação celular? Alguém quer responder? Ficou a mesma na resposta? Vou adiantando e o grupo vai falando, né, sobre os benefícios ou não. Antigamente, a gente usava o Rosenfeld, né, lá no laboratório da professora Elisabeth Iubinati, né, e a gente tinha realmente um resultado muito bom com esse corante Rosenfeld, né. O problema é que a prática, né, a forma de fazer a coloração, ela era um pouco complicada, demorada, né. Esse corante panótico é da clínica humana veterinária. Ele vem um kit, como a Thais e a Ingrid falaram, com três frascos. Ele é muito rápido pra fazer. Ele é praticamente instantâneo. Depois que a lâmina secou, sempre tomar cuidado com isso, né, outro detalhe, quando você faz a extensão sanguínea, os mosquitos adoram comer o sangue. Então, sempre proteger a extensão sanguínea de insetos, porque eles vão, eles sentem o cheiro, eles acabam desculinando a nossa lâmina. Então, protege com aquelas câmeras de vidro ou qualquer outra coisa, né, nem se for dentro de um armário. E depois de seco, a gente sempre faz a coloração no dia, né, pra evitar algum acidente. Ele vem em três frascos, tubos falcon de 50 ml, e tem uma ordem certa pra fazer essa coloração. E aí você mergulha a lâmina algumas vezes em cada solução. A gente tá encontrando, por outro lado, apesar da facilidade de coloração, a gente tem encontrado um problema, porque as células ficam pouco coradas. Quando a gente vai olhar no microscópio, ela tá com uma coloração fraca. Parece uma lâmina muito velha. Então, muitas vezes, a gente tá repetindo a coloração. Isso, pra corrigir esse erro, dá certo. Você faz a coloração uma vez, se ficou muito fraco, você refaz a mesma lâmina, você pode passar novamente em todos os corantes. O ideal seria fazer um teste, né, pra cada tipo de sangue, né, pra cada espécie de peixe. Quantas vezes você precisa mergulhar o tempo que você precisa deixar naquele corante, pra você ter uma coloração boa. Porque, realmente, se você segue o protocolo pra sangue de mamífero, fica pouco corado. Mas a maior facilidade é o tempo de fazer a coloração. E você não tem muita sujeira. E isso que eu ia comentar, parece que dá impressão, não sei, é que geração de resíduo é bem menor, né? Então, não tem resíduo, na verdade. Acaba o reagente. É. É bem bacana. E aí, só uma observação, uma experiência que a gente passou aqui no laboratório. Minha aluna, a África, que tá aí, inclusive, ela defendeu o mestrado ontem. Por exemplo, a gente fez a extensão sanguínea. O experimento dela acabou, assim, junto com o início da pandemia, né? Então, teve a lâmina dela. A gente não tem, né, a proteção, aquelas... a cuba de vidro para poder armazenar a lâmina. Só que daí, também, a gente terminou o experimento dela, já começou a pandemia e a lâmina ficou no laboratório. Então, a gente não teve como processar, corar, dificultou bastante a questão de identificação da lâmina e ela acabou perdendo os lados de contagem diferencial. Mas, então, com outro cuidado também. e hoje, o que a gente faz é corar o mais rápido possível, de referência, até no dia, né? A gente tem uma equipe grande no laboratório, então, terminou a coleta, o pontinho já tá analisando, a gente já deixa outros ali, já corando, pra evitar esse tipo de problema. Evita empurrar, evitar que é fato na lâmina e, os resultados estão ficando bem melhor e a situação forte. Mas, foi uma fatalidade que aconteceu em função da pandemia, né? Isso é muito comum, né? Toda etapa do experimento é importante, é fundamental. Essa etapa que elas descreveram, a gente vai fazer outras reuniões, pra gente falar cada etapa, inclusive, incluindo como são feitas as contas, mas essa é fundamental, porque se a lâmina ficar mal feita, você não vai conseguir ler. Aí você perdeu todo aquele trabalho. Então, todo o trabalho é importante. Uma extensão sanguínea que leva alguns segundos pra gente ir lá fazendo é serviço jogado fora de medo de experimento, né? É, é verdade. Isso mesmo. E uma coloração que ficou ruim, né? Uma extensão muito grossa. Realmente, isso, todo o detalhe é importante. Você tá usando o Rosenfeld? É, na verdade, é adaptado, né? Aquele que tá no livro da Mazé. Na verdade, o Rosenfeld, se não me engano, ele usa um grama de cada azul de metileno, né? Aí, um dos metilenos na metodologia dela vai meio, vai meio normal, mas acaba ficando até um pouco melhor, mais fácil de, não fica tão escuro, né? A coloração e acaba ficando melhor, mais fácil de identificar as células. É, o nosso, assim, a gente tá sofrendo um pouquinho porque a coloração fica muito clara. Então, muitas vezes, a gente tem que, depois que faz a coloração, dar uma olhada na qualidade e depois dar uma recolorizada, sei lá, dar uma melhorada aí na tintura. Mas o correto é fazer uma lâmina entre o microscópio e ver como ficou. E aí, diferenciar os tempos de imersão. Sim. Então, a gente tá sofrendo. Bom, a cada experimento tem que testar, porque o metanol vai evaporando, vai concentrando o corante, vai precipitando também. cada lote tem que dar uma cestada. Outro ponto importante é a diluição do sangue, né, pra fazer o RBC. A gente usa um pra 200 e essa diluição, ela tem que ser muito, feito corretamente, porque senão você vai ter uma diluição errada e você faz a conta, né, pra ver quantas células tem pro microlitro. Então, tem que usar um pipetador que esteja calibrado, né, pipetar esse 1990 antes, com calma, no EB9 de 2, e pipetar esse sangue igual pra todos. Ou só dispensar o conteúdo, ou lavar a ponteira, a gente só tem dispensado, né, pega o sangue, dispensa, de 10 microlitros, dessa maneira, homogeniza e faz a contagem a partir disso. Oi, professora Jack, tudo bom? Tudo bem, Alana, bem, e você? Também, graças a Deus. Eu cheguei agora no final, eu entrei, precisei sair rapidinho, mas queria parabenizar, né, o grupo, a Thais, pela iniciativa, pela apresentação, e eu queria fazer uma pergunta em relação ao RBC. Por exemplo, às vezes, ficam uns grânulos, mesmo que essa diluição seja feita da forma correta, né, na proporção exata, ficam uns grânulos, e aí, o que a gente faz com essas amostras? Às vezes, a gente acaba descartando, porque por mais que você sacuda, eu não sei se tem o tempo que acabou sendo excedido, e aí a amostra ficou prejudicada, eu queria saber a sua opinião, como a gente poderia proceder em relação a essas situações? Essa é uma situação que a gente passa também, quando o sangue coagula. A gente sempre coleta o sangue sem anticoagulante, e coloca o anticoagulante no Eppendorf, porque a gente tem análise que a gente usa o soro, então a gente não coloca o anticoagulante na seringa. Então a gente coleta o sangue o mais rápido possível, mas dependendo do tamanho do peixe ali, ele acaba coagulando. E aí, quando você vai fazer essa diluição, ela não está correta. Então, e às vezes, também a gente vê lá no próprio frasco esses grumos que você vê, foi o sangue que coagulou, ele faz esses grumos, esse agregado de células. Quando você conta, vai dar um número muito menor. Às vezes, você não consegue ver, ou na hora que você foi fazer a diluição, ou você não pegou um coágulo. Aí você vai descobrir na hora que você conta. Quando a gente tem que, na hora que você faz a contagem, o número esperado de células é de 1,5 a 3, vezes 10 a sexta por microlitro. Essa é uma média normal para peixe. Se estiver muito abaixo, significa que você teve um erro ali na diluição, que ele acabou coagulando. Eu excluo esses valores que estão muito fora do normal. O tratamento pode influenciar. Então, se todos eles estiverem naquele tratamento com valor distinto, aí tudo bem. Mas se ele estiver muito abaixo do esperado, ou muito acima dessa faixa considerada normal, eu já detecto um erro de técnica. Então, excluo essas amostras. Então, ficaria mais relacionado ao momento da coleta. Não seria nem o tempo que ele ficou ali no formal citrato. Não, não. Outro detalhe de ficar no formal citrato, você acabei lembrando, é que ele tem uma certa vida útil ali no formal citrato. Diferente de ter esse histológico, que tem uma vida longa, essa célula não. Com o tempo, ela rompe. Então, você tem ali um período de no máximo 15 dias para contar. Depois disso, você vai ver que o líquido, o tampão, fica vermelho. Porque a hemoglobina foi liberada, rompeu a célula e ela foi para a solução. Então, quanto antes, melhor. Porque a célula está mais viável. Depois ela vai rompendo, você também tem uma perda, né? Tem uma diminuição do número de células. Entendi. Tá bem. Muito obrigada. Boa sorte aí nos experimentos. Beijo. Obrigada. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém do grupo quer fazer alguma observação que passou na coleta? Já aqui. Posso falar uma coisinha? Claro, a Ana já fez muita extensão também, né? Muita lâmpada, né? É, mas com relação ao RBC, né? Quando você vai pipetar ou formar o citrato, você tem que tomar muito cuidado com a pipeta também. Porque dependendo do ano pode entrar bolha e essas coisas que já foram uma situação bem chata que aconteceram. Verdade, Ana. Tem razão. Porque esse volume, né? 1990. Como que você vai pipetar isso? Nossas pipetas normalmente vão até mil, né? Então, você tem que pipetar ou duas vezes. Pipeta mil em todos. depois de 990 e todos. Ou você usa uma pipeta de volume maior de 5 ml. A gente não tem pipeta de 5. Então, no nosso laboratório a gente pipeta sempre duas vezes. E é muito comum. Porque às vezes no erro de pipetagem você pode olhar o Eppendorf. Um tá com o volume mais baixo e o outro tá com o volume mais alto. Aí na hora você detecta. Esqueci de pipetar a segunda etapa. Então, realmente, quando a gente tá em coleta, quando tá fazendo análise, você tem que abrir o olho em todos os detalhes. porque todos os erros vão depender da gente. E como são coisas mecânicas, você faz e não lembra. Então, bate o olho no volume. Se tá um volume baixo, outro alto, tá estranho. Você não pipetou a segunda leva. Você não pipetou os 990, por exemplo. Se tá muito vermelho um e todos os outros estão com o vermelhinho mais claro, aquela foi pipetada errada. Então, tudo você tem que bater o olho pensando qual é a situação normal. Aquilo ali tá estranho. Então, pode ter sido algum erro. O erro humano, ele é muito comum. Então, toda vez que der um erro em alguma análise, muito provável que foi erro humano. Isso é comum. Por isso que a gente faz um N maior pra você poder diluir esse erro ali nas amostras. Inclusive, ter a chance de excluir alguns dados quando esse dado tá muito, assim, visível que foi um erro humano. A parte de hematologia é uma parte muito interessante pra agricultura, porque traz dados que a gente pode fazer inferência sobre a saúde do animal. É um dado hematológico, mas você pode fazer inferência sobre a imunologia. Você pode saber se o animal tem mais células de defesa, menos. Se ele tá com anemia, isso pode influenciar em outros sistemas. Então, é um dado bem bacana. Por outro lado, ele é muito trabalhoso de ser feito e ele dá margem a muito erro. Então, a contagem total, ela dá margem a erro e a diferencial muito mais ainda. A gente vai chegar aí nesse ponto nas nossas conversas, né? E isso tem que ser treino. Então, a pessoa que vai fazer a contagem diferencial vai ter que gastar um bom tempo diferenciando as células. Quando ela tem certeza que ela conseguiu diferenciar os tipos celulares, aí ela vai começar a fazer a contagem. Mesmo assim, ela pode apresentar um erro. Porque se ela tá cansada, ela pode fazer uma diferenciação errônea e no final ter um número muito maior de uma célula que não tá ali, que ela confundiu com outras contracelulas. Nesse caso, a coloração também pode influenciar. Então, todos os passos são importantes. Muita gente aqui do grupo já fez muita contagem, né? Fica até meio vesgo ali. Sai do microscópio sonhando com as células, né? Faz parte. E quanto ao maior número, maior repetição, maior N nos tratamentos, isso diminui o erro. Então, a gente tem uma análise mais confiável. Mais alguma dúvida? O pessoal quer colocar mais experiência, falar sobre alguma coisa que passou na coleta, que observou, que a partir daí começou a fazer diferente. A gente tem feito a coloração até durante a coleta, né? Nas últimas coletas a gente tem feito a coloração no mesmo momento, não foi, Thaís? Eu lembro de ter visto o pessoal fazendo a coloração no mesmo momento. Bom, então, vamos encaminhar para o final da nossa reunião. A nossa proposta é fazer pequenas reuniões, pequenas assim, curtas, né? para que a gente não entre aí no horário de outras atividades, por isso a gente tem marcada um e-mail. A gente vai postar no Instagram as próximas reuniões, para que vocês fiquem à vontade para participar, a gente vai disponibilizar o link, fiquem à vontade para participar, é um prazer ter todos vocês aqui, e a gente se vê na próxima semana com outro tema que eu acho que é como fazer o hematópleto. Então, na semana que vem a gente vai, a partir então dessa célula, desse sangue coletado, a gente vai explicar melhor como que a gente faz o hematópleto. Certo? Dúvidas? Quero agradecer a presença de todos, tenham um bom final de semana, a gente se vê em breve, bom estudo, boa pesquisa, que todos os experimentos saiam como a gente planeja. Certo? A gente se vê então semana que vem, e obrigado a todos. Obrigada, Thais, obrigada, Ingrid, obrigada, grupo, obrigada, professor Rodrigo, boa sorte nos prêmios de vocês, a gente vai se falando, vamos trocando figurinha aí, nos ajudando, para a gente sempre produzir ciência com mais qualidade, e para a gente poder sempre comparar nossos dados, boa ideia, realmente uma boa ideia.